Chefe Alissa. Eu parti do diamante e fui pelo caminho do amor, porque em geral quando você ganha um diamante é de alguém que você ama. Então eu fiz um bolo quente de chocolate com calda de morango e fuzile. E a gordura de pato está no bolo de chocolate. Está incrível. Eu não acreditei quando você disse que tinha cortado o fuzile e colocado numa calda de fruta. Mas funcionou. A erva que você usou contribuiu muito. O bolo ficou leve. No entanto, nesse caso, leve significa sem graça. Eu mal detecto a gordura de pato nele. Eu esperava mais, assim como a gente espera de um diamante. Vamos falar da inspiração. Na primeira rodada eu fiz uma água viva, então eu meio que tentei não ser tão literal com o diamante. Está meio o dia dos namorados. Muito bem. Ok. Chefe Martin. Você sabe que eu gosto de brincar, então eu chamei essa sobremesa de o diamante é o melhor amigo do pato. O diamante é o melhor amigo do pato? Isso é a chocolatina se afirmando aqui? Pode muito bem ter sido a chocolatina querendo um anel desse tamanho. Quando a gente pensa em diamante, a gente pensa em riqueza e intensidade. Então eu fiz uma calda quente e intensa de chocolate com gordura de pato e uma espuma de maracujá engrossada com fuzile. Intenso. Crocante, mas amanteigado. Gostei de ver a arte em chocolate, feita sem molde. Seu bolo de chocolate ficou tão denso, tão úmido, que funcionou. No entanto, não detectei direito o sabor da gordura de pato. Você já tinha trabalhado com gordura de pato? Eu nunca tinha usado gordura de pato. Foi um desafio. Por isso que eu fiquei meio cabreiro de exagerar na gordura de pato. Os diamantes são encantadores. Todo o conceito é encantador. Mas não ficou meio tolinho? Brincalhão. Eu diria brincalhão. Brincalhão. Vou considerar. Para ser um gênio da confeitaria, você não pode cometer erros irreversíveis. Um de vocês não vai passar para o teste final. Um chefe me ofereceu uma sobremesa que não me parece genial. Chefe Manabu. Nesse teste, o seu bolo de chocolate teve o mais pronunciado sabor de gordura de pato. Então, você fica. O bolo de chocolate estava ótimo. Obrigado. Chefe Alissa. Nesse teste... Você não foi o gênio da confeitaria. Esse foi um bolo de chocolate padrão. Mas você promete muito. Muito obrigada. O mais difícil de perder é que eu já fiz esse bolo mil vezes. E infelizmente foi o bolo que me tirou da jogada. Mas fiz meu melhor e é só isso. É o que eu posso fazer. Chefe Martin? Chefe Manabu? Quem é o verdadeiro gênio da confeitaria? Eu. Então, preparem-se para o último teste. Sobremesa com chocolate. Nopales. Uau. Nossa. O que é isso? Nopales são caules de cactos mexicanos de sabor ligeiramente azedo. Se cozidos demais, podem ficar meio gosmentos. E claro... Inspirem-se, hein? Parece que a nossa inspiração é uma bandeja vazia. Com vocês, o ar. Ar é o nome dado à atmosfera necessária para a respiração e fotossíntese. Também pode simbolizar a vida, a leveza e a vastidão. Vocês terão 60 minutos para esse teste. Começa agora. Nunca mexi com nopales. Não faço nem ideia. Ar, chefes. Quero ver o que ar significa para vocês. Ar. Ar. Bom, os nopales vêm para cá do México. O ar é seco. Eu quero fazer um deserto. Os nopales são muito amargos. Eu quero misturar outros sabores. Eu vou cozinhar os nopales em xarope de lixia. É a rodada do chocolate. Então, vou fazer um sorbet de chocolate amargo. Eu estou animado para trabalhar com chocolate. Eu estou animado para trabalhar com chocolate.